Bem-vindos ao Essencialmente, esse quadro que fala de amor, de gratidão, de autoconhecimento, de bem-estar e fala também de dores. A minha convidada de hoje é Helena Serpa. Ela é fundadora da comunidade Um Novo Caminho. Fundou há 27 anos. Tudo bom, Helena? Tudo bom. A alegria imensa de estar aqui nesse recinto. Nesse jardim tão lindo, essa natureza, né? Glória a Deus. Que nos dá força e a gente vê realmente Deus em tudo aqui. Sinais de Deus, né? Deus que se manifesta através de tudo. Helena, a comunidade Um Novo Caminho surgiu há 27 anos. E ela tem uma história que passou por uma dor, uma grande dor, né? Que foi a perda do seu filho, Serpinho. Me fala como a transformação da dor, como é esse processo. Tem um tempo para isso? Que tempo é esse? Eu entendo e entendi, desde que ele morreu, que algo de bom teria que acontecer. Eu já era uma pessoa que já evangelizava, que já tinha tido aquele encontro, já reconheci o amor de Deus. Mas talvez me faltasse algo assim, para ser mais eficiente, mais transformador. E no momento em que eu passei por essa dor, eu senti logo no meu coração que não seria para eu ficar olhando para trás, desesperada, ia lamentando e tudo. E percebi logo que as coisas acontecem na vida da gente. E se você tem essa intimidade, você percebe os sinais de Deus, você vê logo que Deus vai fazer alguma coisa. Então, ele está vendo, ele sabe. E eu me apeguei a isso. E foi assim como eu assinar uma folha em branco e dizer vamos, vamos em frente. E eu percebi desde o começo aquela força interior, porque eu sempre uma pessoa muito fraca, frágil, né? Mas naquele momento eu me senti muito confortada e não perdi tempo. E desde o primeiro momento eu me senti consolada, eu senti uma alegria no meu coração, uma força de Deus. No momento em que tudo aconteceu, eu comecei a resgatar. Nas coisas que estavam escritas nos meus cadernos de oração, que eu já escrevia há muito tempo que eu fazia essa oração escrevendo, aquilo que Deus colocara no meu coração, eu comecei a perceber o que ele havia me falado. Passará por tripulações, por angústia, mas eu te consolarei, te darei força. E depois aí eu fico percebendo que ele dizia que tinha um plano para mim, que eu não tinha vindo aqui no mundo à toa e a vida se via transformada dessas coisas. E logo no primeiro momento, duas coisas aconteceram. Os jovens, amigos do meu filho, e os primos dele também começaram a se aproximar de mim. O meu sobrinho Gilson, que faleceu agora também, ele foi lá para dentro de casa, da minha casa, inconsolado, transtornado, revoltado com Deus por ter feito a missão. E ele começou a caminhar comigo, eu ia para a missa bem cedinho, todos os dias ele ia também, o Gilcinho. E Deus me falando, tem um plano para realizar. E foi nos meus cadernos de oração que ele foi dizendo e foi revelando. Então o Gilcinho, dentro da minha casa, foi aquele que me ajudou a começar a concretizar esse sonho de Deus. Eram 22 jovens, ao todo? É, 22, mesmo, eram 23, porque o último chegou mais tarde, e eu sempre falo em 22, mas eram 23, comigo 24. E aí, ele, quatro meses depois do que aconteceu, eu fui para um congresso, lá em Aparecida. Eu não tinha tristeza, mas eu tinha saudade, eu tinha a dor, cheio de dor, né? Num momento de oração, o padre Jonas, naquela época o padre Jonas, pediu que se fizesse a oração uns pelos outros e dissesse para a pessoa do lado uma palavra de Deus. E eu estava perto de um jovem, lá de São Paulo, que eu não conhecia. Ele falou, Deus tem um plano para realizar, um plano muito grande para realizar na sua vida. Nisso, quando ele falou isso, eu fiquei imaginando, isso não é coisa da minha cabeça. E alguma coisa que tem. E foi isso que aconteceu. Eu voltei para Fortaleza no dia 18 de julho, no dia 21 de julho de 1992, quatro meses depois da morte do Serpinha, eu pedi o Gilcinho. Gilcinho chama seus amigos aí, porque a hora é essa. E ele foi me ajudando e as coisas foram acontecendo e os anos foram se passando. E na medida que nós caminhávamos, eu sabia me falar também, jovem é a salvação das famílias agonizantes. Depois do jovem, chame os pais. E aí eu fui acreditando e fui caminhando e nós fomos atraindo também, querendo atrair as famílias, os pais, para sentir esse amor de Deus. Os jovens, desde o começo, chegaram do jeito que vinham, de todo o jeito. Eu sempre digo que isso era um pássaro os peritos, pela dor do mundo, de tudo que está acontecendo. Então, principalmente essa dor, que a gente sabe que é uma dor muito real hoje na humanidade, principalmente que tem atingido muito os jovens, através da depressão, através da ansiedade, através até chegar a um ponto de suicídio. Como se passa essa transformação, o teu olhar para esse jovem, para despertar a esperança, o sonho, dentro de um jovem? Plano de Deus, né? Porque Deus quer atrair para que todos conheçam o seu amor. Então, o jovem, quando ele conhece, ele tem uma experiência concreta com o amor de Deus, eles vão se sentindo mais realizados. E aquilo ali, eles vão começando uma caminhada, e se eles perseveram, se eles continuam, eles começam essa caminhada de intimidade com Deus, com Jesus Cristo, que veio nos salvar, que é a revelação do amor de Deus aos homens, né? E aí eles vão se sentindo mais fortes, mais fortalecidos. E é isso que faz com que a dor seja transformada. É o amor de Deus envolvendo o nosso coração, o coração dos jovens, que faz toda a diferença. Então, ele vai ter mais paz, ele vai ter mais equilíbrio, não de uma hora para a outra. A gente sabe que nós não somos, não somos, assim, fáceis, né? O ser humano não é muito fácil de mudar, ele leva um tempo. Quando ele vai para esse encontro que nós fazemos, de oração, de louvor, de fraternidade, ele se sente feliz e vê que não precisaria daquilo que ele estava vivendo. Mas leva um tempo. E tem passado muitos, muitos jovens. E nesse caminhar juntos, chamando família, chamando os pais, foi muito difícil, no primeiro tempo, chamar os pais, porque os pais já têm aquela cabeça mais formada. E os pais querem que os filhos vão e que mude a vida deles. Mas eles mesmos, não, já está tudo bom. E às vezes não está. Mas aí, ao mesmo tempo, os jovens foram se conhecendo, se encontrando, foram se relacionando. E começaram os casamentos. Então, aí a história com a família já começou a se completar. O jovem que se encontra, que caminha com Deus no coração, conhecendo os caminhos de Deus, forma uma nova família, recebe os seus filhos. E esses filhos vão ser gerados, no amor de Deus, e serão a diferença no mundo. Então, é um projeto, e depois de 27 anos, não tem dúvida. Se não começo, eu até duvidava, por causa da minha incapacidade, hoje eu percebo que é um projeto de Deus. E Deus te capacitou. Ele capacitou. E se eu for-me embora hoje, ele toma conta. Não posso me preocupar. Hoje eu sim, eu fui embora. Que era aquele que caminhava comigo, que deu o exemplo ao jovem. Passou por muitas tribulações, terminou tendo câncer, passou seis anos lutando. Mas ele foi um exemplo. E percebo que muita coisa ainda irá acontecer, por força dele. O que você poderia falar, pra gente encerrar? Pelas pessoas que estão num momento de dor, na sua vida, num momento atual. Que passam por algum momento de dor. O que eu posso dizer, é que se apostem do amor de Deus, porque o amor é tudo. O amor, ele gera bons relacionamentos. O amor gera reconciliação. O amor gera paz. Mas não o amor que o mundo oferece. Esse amor que você se encanta pela beleza, que você admira o exterior. Aquele amor que está no coração, é um amor que dói. É uma decisão que leva, tem sua parcela de dor. E lá na nossa comunidade, quero encerrar dizendo isso, e coisas que Deus colocou no meu coração. Que pra gente ser feliz e superar as dificuldades do mundo, a gente pode encontrar na palavra amor um caminho. E a palavra amor significando as letras. O A é o autoconhecimento. Você se conhecer, saber das suas dificuldades, saber das suas fraquezas, saber da sua potencialidade. Saber que você pode, mas também tem coisas que não pode. O M, mostrar-se, revelar-se. Quando você se conhece, você reconhece tudo que você é e você se mostra, você se revela. Márcia, eu sou assim, quero mudar, mas sou assim. O O, é olhar o outro, conhecer o outro. Eu também procurar conhecê-la. E você dizer pra mim que são dificuldades. Porque muitas vezes a gente julga pela aparência e dá uma confusão. Porque você acha que foi isso, foi isso. E no entanto, na realidade, você tem as suas razões, tem os seus motivos que a gente precisa conhecer. E no final vem a reconciliação. Reconciliação, o relacionamento, que tudo muda. Então, se a gente seguindo o passo do amor, a gente supera toda a dificuldade. E eu sempre digo assim, eu digo porque foi Deus que falou pra mim. Você pode passar por qualquer tribulação na vida que você será feliz. Então, eu acredito que posso passar por qualquer dificuldade, menos sofrendo, às vezes chorando. Mas que a felicidade, ela é inerente ao meu coração, que está cheio do amor de Deus. Ai, que linda, Helena. Muito obrigada. Muito obrigada por sua palavra. Muito obrigada por tanto amor. Espero que tenha dado alguma contribuição para as pessoas que passam por isso. E eu termino esse Essencialmente com esse lema, que é a frase da Helena. Tudo fazer por amor. Um beijo grande pra vocês, um dia iluminado e muito abençoado, com muito amor. Até o próximo Essencialmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho